O que é o like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você critica a sua sugestão em Roma. Subscreva no botão de notificação para receber a informação com o Luciano. Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo Hatete possibilidade de governo se aplique a confinamento obrigatório e a território nacional também variante fone delta da etona base de Downing Hat e Timor-Leste. O governante explica a recomendação do Centro Integrado de Gestão de Crise se o Conselho-Ministro Atubele Harreno discute. Aeroporto Haruka ataca a fronteira terrestre. Sebele, senhor ministro, apresenta la hija auto-quarantena, la hija auto-isolamento. Então, recomendação restrita, não é mesmo que fosse sem integrar a gestão de crise. Não é mesmo que seja for, for situação que não é mesmo que agora está enfrentando. ou seja, nem que seja for, não é mesmo que seja for, 상abel a confinamento do Conselho-Ministro, não é mesmo que seja for, não é mesmo que seja for, porque a gente aceita a gestão de crise, não é minha preocupação, não é minha recomendação. Não é mesmo que seja for, não é mesmo que seja for, é mesmo que seja for, não é mesmo que seja for, porque a gente só fez a situação, já era assim, mas foi para o ano 2020. Então, é necessário preparar isso. O Cidadão Nenhatne, Tama Mãe Timor-Leste e Aloron Ruanulo Racing Nen Fulan Zunhutinane, entre Cidadão Nenhatne e da negativa no Fila Onaba Uma, na entolo selo que seja o tratamento intensivo e a sala isolamento Veracruz. Dados Nenbefosai Husi Centro Integrado Gestão Crise e Aloron Ruanulo Racing Lima Fulan Nenhatudu, caso confirmado Rihun Sanulo Racing, caso ativo Atus Nen Racing, caso recuperado Rihun Sia Racing, no caso mate Ruanulo Racing Nen. E fizene babo, querido dos Santos, ZMN.